Mais um desafio aqui, chapéus de inimigos, chapéus de inimigos, arrancados né, com um tiro. Chapéus de inimigos não jogáveis acertados, vou pegar um caçador de recompensa. Vamos até o acampamento, vou usar o anti praga para tentar tirar os chapéus deles e não matar. Dá para fazer missão de modo livre, é você provocar o npc, laçar e amarrar ele, depois não deixar o chapéu cair e atirar. Põe o anti praga só no chapéu, também dá. Se você quiser arrumar uma encrenca lá no porto dos ladrões, para quem não tem profício nenhum, também dá para fazer. Então existe várias maneiras de esconderijos, missão de dinheiro sujo. Então opções aqui não faltam, para você fazer esse desafio fácil fácil. Lembrando que se você completar todos os desafios mensais, você tendo todos os ofícios, você consegue mais de 100 barras de ouro no mês. Dessa forma que eu formei essa quantidade de ouro que eu tenho aqui. Então os caras estão ali, eu vou tentar tirar o chapéu do cara sem matar. O primeiro já foi. Esse bom é eu. Esse bom é eu. muito bom. Ai 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 Morra, cara Mutti É verdade É verdade O alvo não vai fugir mais que eu já executei ele. Vamos tentar mais de perto aqui. Não, derrubi o cara, não era pra derrubar. Era pra laçar. Esse cara tá saindo. Ah! Oh, shit! Help! Quanto a gente tirou? Dois chapéus. Dois chapéus. Falta um. Tá. Tchau. Tá. Tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso? Não vai vir nenhum inimigo mais, a banda estava inteira ali? Aí vocês viram como eu faço? É só mirar quando ficar vermelha porque vai matar o cara, aí você ergue um pouco pra cima a mira, ela vai acabar tirando o chapéu do inimigo. Não é difícil, eu achei que havia mais inimigos aqui no caminho, não veio. A gente vai entregar ele lá. O que é isso? 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 É um evento que não conta, mas... Dá pra gente ir lá ver se a gente consegue tirar o chapéu de alguém. Que é isso? Que é isso? O que é isso? O que você quer? Vamos lá! Matei de novo, mas sem problema, é um evento de moonshine, esses eventos aqui você consegue a receita de papoula venenosa, não deixe de fazer esses eventos, para quem está começando com o ofício de moonshine, essa receita ajuda na renda do moonshine, se você optar para fazer, não fiz porque eu fui tirar o chapéu e acertei a cabeça do cidadão, o outro não tinha, mas vocês já tiveram uma boa noção aí de como fazer o desafio vou esperar os últimos segundos aqui para entregar o corpo do procurado Alfred Al O Tudy Alfred Al O Tudy Alfred Al O Tudy papapá-na-pá-na-pá-na-pá-na-pá Aí, que a gente consegue o máximo da missão Eu acredito que a sua consciência está clara Vem pegar seu dinheiro Servo 24 13 dólares, bom demais Tá aí pessoal, umas opções para vocês fazerem o desafio Valeu! Tchau